Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com um resumo do que vai acontecer ao longo dessa semana aqui no Parlamento catarinense. E a gente já começa falando de um evento que começa amanhã, que é a sétima edição da semana inclusiva em Santa Catarina. É um evento promovido pelo Ministério Público do Trabalho e que tem o apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Né, Gisele? Boa tarde. É isso mesmo, Delu, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha pela programação da TV e também no nosso canal no YouTube. É isso mesmo, a semana inclusiva promovida pelo Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina e a Superintendência Regional de Trabalho já chega na sétima edição de atividades e, nesse ano, o evento abre amanhã, terça-feira, a partir das duas e meia da tarde, se estendendo até as quatro e meia da tarde. Lembrando que são três dias de atividades, terça, quarta e quinta-feira, esse ano em modalidade totalmente virtual. Então, quem gostaria, né, quem quiser participar, é só acessar o canal Semana Inclusiva no YouTube. Ali pode participar de todas as atividades. E no site da Semana Inclusiva também estão abertas, né, a possibilidade para fazer a inscrição para essa atividade. Lembrando que o ponto mais forte da Semana Inclusiva é o dia D, com o feirão de emprego para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Essa é a atividade mais esperada, né, da semana. Lembrando que existe uma lei federal, né, Deluana, que prevê a disponibilização de cotas por parte das empresas. Essas empresas que tenham, a partir de 100 funcionários, têm que disponibilizar uma reserva mínima para as pessoas com deficiência e para os reabilitados do INSS. Conforme, inclusive, conforme o tamanho da empresa, ele tem que reservar mais vagas para pessoas com deficiência, né, Gisele? Isso mesmo. Aqui a gente até já tem os dados, ó. As empresas que tenham até 200 empregados têm que reservar 2%. De 201 a 500, a reserva é de 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4% das vagas devem ser destinadas, então, a pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. E para quem tem mais de 1.001 funcionários, a reserva, então, deve ser de 5% às pessoas com deficiência ou se reabilitados pelo INSS. Lembrando que isso é lei, né? Isso mesmo. Uma lei que já existe há 30 anos, né? Mas que, ainda assim, ela não é completamente obedecida, né? Porque tem muitas empresas que ainda não seguem esse percentual, inclusive aqui em Santa Catarina, né? Exatamente. Lembrando que a lei prevê, inclusive, multa para os estabelecimentos, as empresas que não cumpram essa legislação. E é sobre isso que a coordenadora da Semana Inclusiva de 2021 falou. E nós temos também o depoimento do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado doutor Vicente Caropreso, que também é um apoiador da iniciativa. Nós vamos acompanhar, então, o que falou a coordenadora e o presidente da Comissão aqui da Assembleia. Santa Catarina evoluiu muito. Nós tínhamos, em 2015, aproximadamente 13 mil pessoas com deficiência contratadas. Hoje, nós já passamos as 23 mil pessoas com deficiência contratadas. Mas ainda temos um caminho muito grande a percorrer. Como a gente sabe, ainda temos aí 19 mil vagas, aproximadamente, para que as empresas empreguem, para cumprir a legislação. E esse ano fez 30 anos a lei de cotas. Esse ano também é o 40º ano internacional das pessoas com deficiência. E esse ano, inspeção do trabalho no Brasil, há 130 anos. Nós estamos junto com o Ministério Público de Trabalho e tantas outras entidades, para a gente poder fazer valer a lei de cotas. E, acima de tudo, valorizar o ser humano. E introduzi-lo cada vez mais com força, com autonomia e, cada vez melhor, respeito ao ser humano. Reforçando, então, que quem quiser participar da Semana Inclusiva, ela vai ser transmitida virtualmente, online, todos os dias da programação. E é só pesquisar no YouTube Semana Inclusiva SC. Mudando um pouco de assunto, né, Gicélia? Vamos falar um pouco de uma reunião que já está acontecendo agora, aqui na Assembleia Legislativa, que é referente aos pequenos frigoríficos aqui de Santa Catarina. É uma reunião que, inclusive, está tendo a participação do secretário da Fazenda, Paula Eli. É isso mesmo, Deluana. São cerca de 30 representantes de pequenos frigoríficos que já estão reunidos, nesse momento, no plenarinho da Assembleia Legislativa, juntamente com o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, e que foi quem intermediou esse diálogo, esse encontro com o secretário de Estado da Fazenda, Paula Eli, que também está participando de forma presencial desse debate agora, que está acontecendo agora, inclusive com transmissão aqui pela TVA ou no nosso canal 2 do YouTube. E a principal reivindicação, a principal demanda trazida por esses representantes é com relação aos incentivos fiscais. Os produtores lá da região estão questionando com relação à alta de tributos que está dificultando a competitividade, comprometendo a competitividade dos produtores catarinenses. A gente até, inclusive, ouviu a manifestação de alguns deles, dos representantes dos pequenos frigoríficos, e eles dizem, destacam, que devido à tributação, está mais fácil deixar de abater os suínos aqui no Estado de Santa Catarina e levar os animais para serem abatidos, então, no Rio Grande do Sul e no Paraná, trazendo as carcaças desses animais, dos suínos, de volta para Santa Catarina. Para se ter uma ideia, é em torno de 100 mil suínos que saem todos os meses, estão sendo abatidos em outros estados por conta dessa alta na tributação. Outro dado também interessante nesse sentido, trazido pelos pequenos frigoríficos, com relação aos caprinos e ovinos, em Santa Catarina, a tributação agora está em 12%, enquanto nos outros estados do Sul, o imposto é de 7%. Ou seja, esses itens foram retirados da cesta básica, então, eles estão sofrendo essa tributação maior, enquanto os outros estados do Sul continuam com a alíquota em 7%, então, isso está dificultando o desempenho da atividade por esses pequenos produtores. Então, essa reunião agendada com o secretário Paulo Eli vai tratar dessa demanda e nós estamos acompanhando, as nossas equipes de reportagem estão acompanhando essa reunião e a gente traz mais detalhes sobre a pauta, sobre os encaminhamentos dessa reunião, ainda hoje nos nossos veículos, tanto na TV, quanto na rádio e na Agência L. Isso aí. Vamos, então, agora para dar aquele nosso giro pelas redes sociais, GCL. Nosso colega Rony Ramos já está aqui. Rony, quais são os destaques aí das redes, Elgi? Olá, meninas. Você que nos acompanha. Bem, Delugi, vocês já participaram de algum evento social, enfim, no estado com a pandemia? Como é que está a situação? Eu ainda tenho receio, é. Estou bem isolada. Sim. Da mesma forma como vocês, que ainda mantêm alguns cuidados específicos em relação aos eventos, tem bastante gente que acha o contrário, que os eventos já devem ser retomados seguindo os protocolos de segurança, especialmente por conta das pessoas que têm a sua fonte de renda ligada à questão dos eventos. A deputada Paulinha trouxe esse assunto para o plenário da Assembleia Legislativa e também levou para as redes sociais dela, perguntando qual a opinião dos seguidores da deputada. Então, se você quer opinar sobre esse tema, que os deputados acabam também levando os pleitos que chegam aqui também para as autoridades sanitárias do governo do estado, é só acessar lá o arroba deputada Paulinha, enquanto essa questão não se desenvolve, não se desenrola, né, meninas? É manter aí os principais cuidados para quem participa já de eventos menores ou não e também para quem ainda mantém aí certo controle, né? Eu acho que o mais importante nesse sentido é estabelecer mesmo critérios, regras, né, que tragam segurança, né, que a pessoa que for frequentar, que ela cumpra, obviamente, né, e que ela também se sinta segura, né? Acho que o mais importante nisso é garantir todos os protocolos, né? Exatamente. E falando ainda em redes sociais, os nossos perfis da Assembleia Legislativa também recebem bastante opinião das pessoas que acessam ali para comentar não só em relação aos eventos, mas também aos assuntos que são trazidos aqui para o Parlamento. Está bem alta aqui na Assembleia a questão da aplicação de recursos estaduais em rodovias federais. O nosso presidente Mauro de Nadal trouxe esse assunto na semana passada, até de uma forma um pouco diferente, né, meninas? Falando dos radares aqui, especialmente na região oeste, já que lá tem muitas rodovias aí que estão esburacadas, enfim, e o deputado fez um pronunciamento sobre isso, vários deputados acompanharam também, falando o seguinte, ok, Santa Catarina vai aplicar os recursos, mas também o DENIT tem que dar garantia de que não serão tantos pardais, né, ou que haja um equilíbrio aí, que enquanto as rodovias não estiverem consertadas, enfim, o dinheiro do Estado aplicado, que se revertam, se revejam essas multas, que parece que lá é bastante gente reclama disso, né? Inclusive ele falou que era muito preocupante porque as estradas estavam tão ruins que até ficava difícil de você cuidar de outra coisa, além dos buracos, né? Como é que você vai ficar cuidando dos pardais se tem uma estrada tão esburacada para enfrentar? A questão tratada pelo presidente foi exatamente essa, que os motoristas estão tão focados no desvio do buraco que não se atentam que tem o radar, inclusive falou que muitos deles não têm a sinalização indicando que há ali um redutor de velocidade e já há um movimento em toda a comunidade nesse sentido, assim, para que sejam retirados, para que sejam tomadas providências. Ou revistos, revistos pelo menos. E esse assunto está lá nas nossas redes sociais se você é da região do Oeste, do Extremo Oeste ou de alguma outra região do Estado que também tem essa questão, você pode acessar os nossos principais perfis sempre buscando o arroba Assembleia SC lá no Instagram, no Twitter e também na página oficial da LESC no Facebook. Semana começando, bastante assunto. Estamos ligados lá na redação para responder, enfim, postar e repostar todo o conteúdo produzido pela agência de notícias, rádio e TV. Muito obrigada. Boa tarde para você. E falando, continuando a falar do que acontece aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem um seminário virtual sobre escola é lugar de ciência que começa hoje, né, Gisele? Começa hoje, às 18 horas. Se estende até a próxima quarta-feira, dia 29 de setembro. E é um seminário realizado, então, através de uma parceria entre a Comissão de Educação e a Escola do Legislativo aqui do Parlamento catarinense. Em todos esses dias de eventos, serão reunidos 21 palestrantes, palestrantes que vão abordar sobre o tema Escola é Lugar de Ciência, né, discutindo o papel da escola ao longo da história na sociedade contemporânea, de forma a embasar uma legislação que garanta a formação científica de qualidade dos alunos nas escolas catarinenses. Então, esse evento, a promoção da Escola do Legislativo com a Comissão de Educação, é voltado para alunos e professores. Quem quiser participar, é só se inscrever no canal da Escola do Legislativo no YouTube. Já tem essa possibilidade de inscrição para participar. As inscrições continuam abertas. E o aluno que cumprir ali a carga horária tem direito a certificado também ao final desse evento, que se estende, lembrando, até a próxima quarta-feira, dia 29 de setembro. youtube.com barra escola da Alesc. Para quem quiser acompanhar, sempre é uma boa oportunidade para se aprender mais, né, Gisele? Exatamente. E gratuito, né? Melhor ainda, a Escola do Legislativo sempre oferecendo, né, esses cursos, capacitações de forma gratuita, agora em formato online, né, adaptado a essa nova realidade, está uma ótima oportunidade aí de adquirir conhecimento. Vamos falar um pouco sobre as leis sancionadas. O Parlamento Aprova aprovou várias leis aí nos últimos dias e na semana passada algumas dessas leis foram sancionadas pelo Governador do Estado, ou seja, eram projetos ainda e agora elas já estão em vigor, né? Foram efetivamente transformadas em lei. E uma delas é do setor de turismo, institui a Rota Turística Caminho dos Príncipes. É isso mesmo, é uma lei de autoria do deputado Nilson Berlanda e que tem o objetivo de divulgar os eventos e pontos turísticos nos municípios que integram essa rota, rota que compreende os municípios do norte do Estado. Lembrando que essa rota tem como ponto de partida Rio Negrinho, abrange também as cidades de São Bento do Sul, Campo Alegre, Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Corupá. E aí a intenção é isso, né? Além de divulgar os atrativos, né? Os atrativos culturais e históricos é fazer com que seja divulgado também todos os tipos de esportes e atividades que são desenvolvidas nesses locais, né? Como esportes de aventura, turismo rural e as praias que também são realidade aí nessa região. Outra lei que foi sancionada e agora virou lei, né? É referente a casas subterrâneas. Na verdade, reconhece o município de São José do Cerrito como capital catarinense das casas subterrâneas. Bem interessante, São José do Cerrito que é uma cidadezinha bem pequena ali na região serrana próxima a Lages e a Curitibanos e ali nessa cidade foram encontradas então casas subterrâneas que são atribuídas aos índios caigangues e choclengues. Nessas construções, o que é a característica? As paredes foram erguidas para baixo e apenas o telhado fica para o lado de fora. Então, o deputado Marços Machado do PL que é um deputado lá da região apresentou esse projeto de lei, então, instituindo o município de São José do Cerrito como a capital catarinense das casas subterrâneas, projeto esse que virou lei em Santa Catarina e que o objetivo principal é incrementar o turismo, aproveitar esse atrativo para incentivar, para atrair turistas à região. A gente falou antes da rota turística Caminho dos Príncipes, mas tem uma outra rota turística agora que também virou lei, que é a do Circuito Vale Europeu de Cicloturismo. Exatamente. Essa rota já existe nos municípios do Médio Vale do Itajaí e o deputado Milton Obos do PSD propôs, então, um projeto instituindo essa rota com o objetivo de estabelecer e sinalizar os limites territoriais e mapear nessa região os serviços e os pontos turísticos além de formar um consórcio entre os municípios para fazer a gestão do turismo. A intenção é isso, é criar essa rota, cada município tem um determinado atrativo e fazer com que eles atuem de maneira integrada para que se desenvolva o turismo em toda a região. O turista que vai visitar uma cidade ou outra, a intenção é mantê-lo ali naquela região criando esse roteiro turístico que abrange, então, as cidades de Timbó, Pomerode, Itaial, Ascurra, Apiúna, Rodeio, Benedito Novo, Doutor Pedrinho e Rio dos Cetros. É isso, Gisele. Vamos, então, falar agora sobre a agenda da semana, o que mais temos de evento ao longo dessa semana aqui no Parlamento Catarinense? Exatamente, além da atividade de hoje que a gente já falou dos frigoríficos, nós começamos a nossa agenda pela terça-feira, então, às nove horas da manhã a gente já começa as atividades com a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, às dez horas reunião da Comissão de Constituição e Justiça, às duas da tarde sessão ordinária e às cinco e meia a reunião da Comissão Mista que trata do plano de cargos e salários da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Logo mais às sete horas da noite, sessão especial em homenagem aos 70 anos do Laboratório Central de Saúde Pública LACEM. Já na quarta-feira, dia 22, às nove horas nós temos a reunião da Comissão de Pesca e Agricultura, ainda às nove horas reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, às dez e meia reunião da Comissão de Finanças e às duas horas a sessão ordinária direto do plenário Aslim Regis. Para quinta-feira, às nove horas da manhã sessão ordinária e às onze horas audiência pública virtual que vai debater a proposta de emenda da reforma linear dos subsídios da segurança pública catarinense. Semana bastante movimentada aqui na Assembleia Legislativa e nós de olho acompanhando para trazer todas as informações aos catarinenses. Lembrando que tudo vai ser transmitido ao vivo aqui pelo YouTube da Assembleia Legislativa no canal da TVA e depois também as nossas reportagens podem ser acompanhadas na Agência L, na Rádio L e na TVA também. Boa tarde, Giselle, boa tarde para todos. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.